Depois dessa novidade do Google, você não tem mais motivo para poder não aprender programação. Fagão, bolas! Beleza? Hoje eu quero testar, na verdade, junto com vocês, a ferramenta Grasshopper do Google. A pronúncia eu não sei se está correta, porque o inglês não é meu forte. Mas o que ela tem de diferente? Essa ferramenta não é nova, tá? Mais recentemente ela saiu em português. Ela é basicamente uma versão gamificada de um curso de programação. A proposta parece ser muito interessante, o design da página me agradou bastante, mas eu não fiz inscrição, não fiz nada. Eu vou capturar a tela do computador e vou mexer junto com vocês aí, para a gente ver junto como é que é fazer alguns exercícios e ver se realmente vale a pena a gente investir aí no Grasshopper para poder aprender programação. Lembrando também que ela é gratuita, então você pode acompanhar comigo ou testar por conta própria aí na sua casa, beleza? Então, pessoal, vou abrir aqui o Grasshopper, na verdade já está aberto numa outra aba ali. Lembrando que eu não fiz conta, nunca acessei Grasshopper, estou conhecendo com vocês para ver se é uma boa alternativa para aprender programação. Eu aprendi de outro jeito, então quero conhecer junto com vocês hoje, beleza? Eu estou com a página aqui aberta, o endereço é Grasshopper.app para acessar no computador ou se você tiver um celular Android, você vai achar aí facilmente na Google Play. Não tenho certeza se tem para Apple, deixa eu ver aqui. Geralmente tem. É, só tem para Google Play. De qualquer forma, dá para acessar via navegador, então está tranquilo. Então vamos clicar em começar a programar hoje, né? Comece a programar hoje. Ainda não pediu login, agora pediu. Vai ter que fazer um login com a conta Google, isso já é esperado. Então vou clicar aqui e fazer login rapidinho. Ok, eu praticamente só dei um clique, só cliquei na minha conta porque já estava logada no navegador. Ele já aceitou a tela aqui, é muito simples, parece uma tela de AD normal. Em primeiros passos está desbloqueado fundamentos e só, mas acredito que seja padrão isso mesmo. Já era esperado, acho que você já devia estar esperando também. Como nosso objetivo aqui é conhecer o sistema, né? Depois a gente se aprofunda, se vocês quiserem, a gente faz uma aula mais específica. Eu vou clicar aqui em primeiros passos. Aqui é abrir uma tela de código, pelo menos está carregando. Aqui são as instruções. Tem uma tela de código aqui como eu tinha comentado. Isso aqui são as teclas para inserir o código. Draw, new line, black, blue, orange, red. Ok. Aqui é possível visualizar como o código se comporta, solução de exemplo. Toque uma tela para inserir qual é. Ele é bem intuitivo, ele está dando aqui tipo um passo a passo, né? Vamos ver como é que ele vai ser. Draw box. Draw box, blue, executar código. Ok. Aí aqui do lado ele mostrou o código executado. Então, vamos ver o que ele deu para compreender até agora. Ele tem aqui um objetivo. Pelo que eu entendi, esse objetivo é criar essa bandeira aqui. E eu vou ter que fazer o mesmo aqui embaixo, né? Nós temos aqui a solução, aqui tem o modelo usando os botões. Eu, na verdade, não estou digitando nenhum código, né? Ele está... Eu acredito que em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Mas, ele é bem beabá mesmo. O que é legal para quem quer começar a aprender programação. Então, eu vou ter que seguir a lógica aqui e completar. Ainda falta a caixa branca. E falta a caixa vermelha. E tem aqui um gafanhoto desenhado. Isso me lembra bastante a ferramenta Turtle. Se você já fez aulas de programação no canal, o Small Basic, que também é para iniciantes, deve conhecer a ferramenta Turtle, que também trabalha com esse tipo de desenho para ensinar a programação. Então, vamos continuar. Vou botar aqui. Então, eu preciso fazer uma caixa branca. Draw Box. Ela tem uma propriedade que é white, ou que é uma cor, no caso aqui eu vou botar white. Eu vou desenhar de novo, outro Draw Box. E agora é, obviamente, o vermelho. Beleza, ele já ofereceu aqui executar o código. Vou clicar aqui em executar o código. E ele faz uma tremenda de uma festa aqui. Beleza. E a observação. Isso que ele está mostrando aqui é JavaScript. Ele mostrou que eu havia esquecido de falar com vocês. Então, nós desenhamos uma bandeira da França em JavaScript. Certo, vou clicar aqui em continuar, só para ver se tem mais alguma coisa diferente, para vermos. Bandeira. Termine curso para ganhar certificados oficiais que você pode salvar, compartilhar e colocar no currículo. Olha que legal. Nesse curso você aprenderá funções, criação de variáveis, controle, fluxo de código e muito mais. Então, vamos lá. A bandeira do gabão. Então, eu tenho que fazer aqui uma sequência de quê? De caixas verdes. Então, Draw Box, Green. Draw Box, Green. Draw Box, Green. Eu vou precisar pular a linha para fazer amarelo. Então, New Line. Draw Box, Yellow. Draw Box, Yellow. Draw Box, Yellow. New Line. E vamos fazer com o azul a mesma coisa. Muito simples. Sem querer, nós estamos aprendendo aqui a chamar um objeto e colocar sua propriedade. Então, vamos lá. Executar o código. Lá o gafanhoto desenhando. Saiu meio estranho ali, mas saiu. Ele aceitou. Era para fazer só duas linhas. Já estou falando em objeto, mas são funções e argumentos, tá, gente? É porque eu tenho muito tempo fazendo, trabalhando com o Visual Basic. Beleza, aqui ele tem um quiz. Quantas caixas azuis serão desenhadas com esse código? Então, na verdade, aqui eu só estou vendo uma caixa azul. Eu acredito que seja só uma. Vou clicar em um. Certo. Deixa eu continuar. Certo, pessoal? Eu vou parar aqui pelo seguinte. Pelo que eu vi, vai ser sempre assim. Ele vai ensinando funções e argumentos para você aprender a lógica. À medida que você for avançando, ele vai dificultando o desafio até você dominar completamente a função. Aqui está assinando Java, o que é bem interessante, é uma linguagem muito útil. Mas eu vou parar por aqui, porque para não tirar a graça para vocês, vocês precisam de desafio, eu só queria mostrar como é que era. E eu já volto no vídeo mais aberto, falando o que eu achei aí do Grasshopper. Então, feito agora o teste, o que eu posso dizer? Eu gostei. Honestamente, ela está divertida. Inclusive, eu dei uns escorregões ali, bobos. Eu cheguei a testar um pouco mais depois que fechei o vídeo. Ela é basicamente, na minha visão, pode ser que mude com o uso, um Duolingo de programação. Então, eu achei muito parecido com o Duolingo na forma de estimular o apelo visual. É muito bom para iniciante, para quem nunca viu programação, então, eu acho que até recomendaria começar por ele mesmo, tá? Acho que eu nunca vi uma ferramenta tão fácil de aprender programação. Não precisa, literalmente, digitar nada no começo. Ele vai te dando um beabá e você consegue ser introduzido nos conceitos básicos com muita facilidade. É acessível a qualquer idade. Uma criança que já seja alfabetizada já conseguiria dar os primeiros passos. É bonitinho, tem um brilho pulando ali, né? Contanto que ela saiba ler, ela já tem aí uma boa chance de aprender programação usando essa ferramenta. E o plus fica pelo fato de ter um certificado. Ter uma certificação é muito interessante, poder provar que você fez o curso é muito importante hoje em dia. Então, eu acho que vale a pena, mesmo que você já seja um programador das antigas, pelo menos dá aquela revisada em Java ou usa mesmo para jogar, para manter a mente ocupada. Porque, às vezes, o trabalho é pesado e ter um passatempo também que te ensine ao mesmo tempo é bem interessante. É uma ferramenta gamificada. Ela faz festa, ela evolui como se fosse um jogo. Então, eu vou deixar de recomendação. Eu gostei bastante. Espero que vocês gostem. Teste aí, baixe aí no seu app Android ou acesse pelo navegador. E deixe aí nos comentários. Já usou? Quer usar? Tem outra ferramenta que você conheça, que eu não falei aqui, que você queira recomendar? Deixe também nos comentários. Também deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se você não fez isso. E, principalmente, comentar. Os comentários de vocês me ajudam demais. Ao fim desse vídeo, tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. E aí, eu vou deixar de curtir esse vídeo.